Vou ser sincero com vocês, hein? Estava secando o Palmeiras aqui, só que o Internacional decepcionou. Cara, não deu nem para o cheiro, velho. O Palmeiras atropelou o Internacional. Meu Flamengo empatou com o Fluminense e adeus ao título, né? Chance de título já era, né? Agora é lutar pelo G4. Pois é, porque eu acho que o Botafogo nem no G4 vai ficar. Amanhã o Bragantino deve vencer o Botafogo e o Grêmio deve vencer o Corinthians. Mas agora vamos ver aqui as reações da Energia 97 depois deste chocolate 3x0 em cima do Inter da Renata Fon. Simbora, vamos lá. Ah, as imagens são da Energia 97, link na descrição como créditos. Agora sim, simbora. Veiga, boa visão de jogo. Ele inverte e chega no Mike. Dominou, colocou no terreno, parou o segundo. Podia ter cruzado, demorou demais. Volta atrás, marca o Socha, ele domina. Tapa por cima, na área. Veiga, tocou para trás. Sobra, bate, bateu para o G4. Gol! Serraval! Gol! Aja paciência, hein? Caramba, hein? Gol! E ele? É do Palmeiras! Gol! Boa trama de jogada na grande área. Veiga, viu? Livre! Aí o Veiga tocou para trás. Bate em cima da zaga, sobrou fácil. Zé Rafael vem e encheu o pé direito. Bate ainda, teve desvio da zaga. Matou o goleiro. Matou o goleiro porque a bola vai no canto esquerdo dele, nada pode fazer. Que decepção aí, Inter. O Zé Rafael, o Zé Rafael, o Zé Rafael, o Zé Rafael, o trem verde. Você é o trem verde, Zé. Eu vou aí descer para te abraçar, Zé Rafael, camisa número 8. Um para o time do Palmeiras, zero para o time do Internacional. E o detalhe. O detalhe é só seu, Zé Henry. E o Marcos Rocha encaixa um passe por trás da zaga. O Rafael pega como um falso 9. Cai por trás dos zagueiros e ajeita com categoria. Ela resvala na zaga e sobe para o Zé. Ele bate a bola, ela desliga no zagueiro e mata o goleiro Rocher. Festa no chiqueiro, é tudo nosso e nada deles. O verdão vai liderando o brasileirão nesse momento. Zé Rafael marca muito tempo, não marcava. Palmeiras, o Inter, nada, Dodô. Ah, seu Bento, seu Bento. Vamos, sai daí. Já saiu, já saiu. Ah, jogadaça. O Zé falou bem aí do Rocha, né? Ele tem uma tranquilidade, né, Zé? O cara tem tranquilidade ali. Muito. Um passe sem desespero. Aí joga para trás, desvia e vem o Zé de perna esquerda também com a ajuda ali do desvio. Está lá dentro. 1 a 0. Jogo difícil, jogo duro. Conseguimos abrir o placar no primeiro tempo. Vamos lá, avante, palestra. Olha lá, ganhamos. Hendrik dominou, bate, 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 gol! Segurou a falha do filho da mãe do Grunton. Gol! Entregou o gol. É do Palmeiras! No erro da saída de bola deles. Toma a carteira, o Veiga. Estão reclamando que o Veiga fez falta. Para mim, ele tomou a bola clara ali. E jogou para o Hendrik. E o Hendrik foi embora. De fora da areia, ele olhou para o goleiro e falou assim. Pega esse pé esquerdo aí, amigão. Pega esse pé esquerdo. Forte! No quinto direito do Rocha, que se jogou na bola. Mas nada aconteceu. 2 para o time do Palmeiras. 0 para o time do Internacional. Hendrik, 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 Hendrik. Hendrik, camisa na meu boi. Eu vou descer e vou te abraçar, Hendrik. 2 para o Palmeiras, 0 para o Inter. E o detalhe é só ser o Zé Grunic. E o detalhe é que o Rafael Veiga passa a carteira no Johnny. O Johnny fica falando que tomou a falta. Nada disso aconteceu. O Rafael Veiga dá um tapa e com uma canhota. Mas uma canhota maravilhosa. Uma canhota estilo a do Maradona. Ele enche o pé de forma espetacular. Ela bate na rede do lado de dentro, no canto direito, sem chance de defesa. Hendrik faz o segundo do Palmeiras. É tudo nosso e nada deles. É festa no palestra. Palmeiras 2, Internacional 0. Ah, seu Bento, seu Bento. É isso aí, o time Moro Dê. Vamos lá. E vem mais. Bola esticada. Mike dominou. Cruzamento para trás. Vem que bateu. Fraquinha. Ah, não, Zé. É uma pena, uma pena. Merecia, viu? Porque o Palmeiras fez um contra-ataque espetacular. Pegou de perna à direita o camisa 20. Palmeiras está no jogo. Fala, seu Bento. É a marcação ali. Atento no jogo. O Moscou ali. Qual o nome do Jão ali? Que errou ali o nome do Moscou. O Johnny. Ah, o Johnny Moscou ali. E aí o Veiga roubou dele e já deu. E engatilhou, né? A esquerdinha do menino é potente. Fuzilou o Rocher. Está lá dentro. 2x0. O Piqueires faz a proteção. Para Zé Rafael. Boa bola agora. Vamos, Vandelã. Engata a quarta. Vai embora, Vandelã. Vandelã. Vai embora. E meia lua. Vai sair na cara do gol. Tocou e pregaceu o gol e bateu o gol. Colosso da energia. Gol. Do Palmeiras. Do Palmeiras. Ele foi embora. Engatou a quarta. Meia lua para cima do jogador do Inter. Aí clareou tudo. Invadiu a área. Viu o Rony se infiltrando. Lado direito. Jogou para o Rony. Rasteirinha. Aí ele ficou ele. O gol. Ele só cutucou. Cutucadinha. Para dentro do gol. Tu, 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 tu. Para dentro do gol. O ju, ju, ju. O líder do campeonato chegou. O líder do campeonato chegou. Rony. Rony, Rony. Você é 10, Rony. Você é 10. E eu vou descer para te abraçar, Rony. 3 para o time do Palmeiras. 0 para o time do Internacional. E o detalhe. O detalhe é só seu, Zé Ingrid. E o holandês veio e descarrilhou aqui, viu, Domenico. Deu um drible da vaca para cima do lateral. Deixou na saudade. Lembrando que o Palmeiras joga com 4 laterais. E o passe foi de um deles. O holandês Vanderland só deu um tapa. O Rony conferiu. Cara, crachá, cara, crachá. E bola para o fundo do gol. É o terceiro do Palmeiras. Desde o Deportivo Pereira. Ele não marcava com a camisa do Verdão. Festa na Arena Barueria. Tudo nosso e nada deles. O Palmeiras está na frente. O Bentão vai acertando. Palmeiras 3, Inter 0. Boa, boa. Ah, seu verdade. Quem seu verdade? Eu meti um 3 hoje. A noite vai estar bonita. Pode pintar mais, hein. Mas, ô Domênico, só o Abel. Até o Alegretti mandou mensagem aqui. O Abel viu o Vanderlande ponta, né. Ai, dois laterais, dois pontos. Aí, ó. Olha a jogada do cara, velho. Que golaço. Que ultrapassagem. Deixou o cara na saudade. Veio em alta. E o Rony para ganhar confiança, coitado. Fazia tempo que não marcava. Boa, Rony. Esse resultado para nós foi uma merda, cara. Essa rodada está sendo uma merda para a gente. Porque a partir do momento que o Flamengo empata, ele sobe um ponto só, né. Daí vê o Palmeiras subindo três pontos. Isso dá um desgosto, um desânimo, cara. Porque amanhã tem em Grêmio. Se o Grêmio vencer, também vai subir. Vai ficar na frente do Palmeiras. Por questão de desempate, né. O Grêmio tem uma vitória a mais, se eu não estiver enganado. Só que se o Botafogo vencer, ele continuará na frente, cara. Só que dependendo do saldo de gols, o Grêmio pode ultrapassar o Botafogo também. Botafogo e... Peraí, deixa eu recalcular aqui. Não, amanhã o mando é do Bragantino. Bragantino e Botafogo, Grêmio e Corinthians, tá? Na ordem. Vamos ver, cara, o que vai acontecer agora na rodada, né. Pô, eu estou chateado pra caralho. Depois de uma alegria grande de vencer o Palmeiras, você, antes do jogo, pensar que podia, né, ter condições de vencer o time do Fluminense, só fica no empate. O Flamengo fez um bom primeiro tempo, um péssimo segundo tempo. E agora, eu fui assistir o jogo do Palmeiras e vi isso. 3x0, cara. É desanimador, galera. O negócio é pensar no G4 mesmo, porque título já era. Chateado. Hashtag chateado, é nóis. Fui. Tchau, 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 tchau. Obrigado.